Olha os meus olhos, esquece o que passou Hoje, neste momento, silêncio e sentimento Eu sou o teu amor, sou o teu cantor Eu venho em teu escravo, teu vindo o escravo Vem, 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 vem Nesta noite anteando Seja sempre o meu melhor presente Seja sempre o meu melhor É tão difícil, não é tão fácil Vem, 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 vem Eu preciso, não é tão fácil Eu vou me ler, bow o meu melhor Eu vou me ler entrei Seja sempre o meu melhor Mummy Tá? Amém. Amém.